É uma saladinha verde. Não. Não, não, não quero sobrevisa, não. Tá, legal. Ué. Mas será que esse jantar já chegou? Vengo, vengo. O que você foi fazer lá em casa, hein, seu carcamano? Eu preciso fazer alguma coisa, Tia Fabiola. Calma, Fefe, você está muito nervosa. Ele não é pra estar. O tempo está passando, eu não tenho nada nas mãos pra acabar com o Baba. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me associar a alguém. Eu estou perdendo o terreno, Tia Fabiola. Você não está perdendo não, Fefe. Você é dona de quarenta e nove por cento de tudo. Eu não quero quarenta e nove por cento de tudo. Eu quero tudo. Ai, se a mama estivesse viva, ela sim, ela sim saberia o que fazer. Ela teria tutano pra colocar o Baba no lugar que ele merece. Mama, me ajuda. Você fica aí em cima se divertindo com os anjinhos e nem liga pra mim que estou aqui embaixo sofrendo. Não fale assim, Fefe. A mama está te ajudando sim. Mas eu preciso que ela me ajude mais. Eu não vejo a mama fazendo muito esforço pra me ajudar, não. Já sei. Fefe, o que você vai fazer? Cala a boca, Tia Fabiola. Cala a boca. Espera só um bocadinho. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Mama, me ajude, por favor. Me ajude, mama. Eu estou sentindo um frio, Tia Fabiola. Eu também, Fefe. Fecha a janela, Tia Fabiola. Fefe, a janela está fechada. Aaaaaaah! Ai gente, estou tão cansada, mas tão cansada. Ó que exaustas, mas vitoriosas. Mami, estou contenta, eu demais. Só que eu me estou meio apretadinha. Não posso ir no banheiro? Tem que pedir, menina? Lá em cima, você já sabe onde que é. Deixa essa cola aqui também. É que eu me gostei tanto do meu vestidinho. Que bebelinho. Ai, que gracinha. Você sabe da hora que eu estou achando essa minha futura Nora uma verdadeira gracinha. É gracinha mesmo? Ainda bem que vocês chegaram. É a louca. Sabia que você estava aí? Foi. O que que foi que aconteceu de engraçado? O que é? É um monte de graça. Para de rir de novo. O que é? Para e foto. A gente tem mais... A gente tem mais boa luna. Que é luna. A luna dela é a luna. Deixa de ser boba. É a luna que fala, idiota. É a luna. É a luna. O seu aparício... O seu aparício Varela se matriculou aqui na escola. Aparício Varela se matriculou aqui? Quer dizer, eu matriculei ele, né? Ele insistiu. Será que eu fiz mal? Não, ele exigiu. Dinalda Barbosa, eu mato você!